Fala galera! Aqui é a Dioji, canal PCD em Ação, trazendo mais um resumão pra você desse quinto dia da Paralimpíada no Japão. Se liga aí, após a vinheta, rapidinho, tô de volta trazendo tudo pra vocês que foi um dia maravilhoso pras nossas meninas, as nossas empoderadas no Japão. Se liga aí! É VAPTIVUPTI! Bem meus amigos, conforme eu havia dito na abertura, o quinto dia de competição no Brasil na Paralimpíada foi simplesmente maravilhoso pras nossas meninas. Nós conquistamos sete medalhas, quatro delas de ouro, isso mesmo! O dia brilhou mais forte para as nossas atletas e as nossas meninas brilharam ainda mais, isso mesmo! O dia foi perfeito pra elas! Elas foram brilhante, 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 arrebentaram! Foram três ouros e dois bronzes! É! Se liga aí como é que foi! Na natação, a Maria Carolina venceu nos 50 metros! É! 50 metros, nada do livre, da categoria dela, da classe S13, com direito a recorde olímpico! É isso mesmo! Maria Carolina arrebentou, chegou na frente, quebrou o recorde, não tem pra ninguém, cravou seu nome na história e botou mais um ouro no peito e subiu no lugar mais alto do pódio. O Gabriel Araújo não ficou por menos. Nos 200 metros da classe S2, do nado livre, ele simplesmente chegou muito, muito, muito à frente do segundo colocado e subiu no lugar mais alto do pódio com direito a dancinha e tudo. É, Gabriel! Valeu, menino! Ainda teve a Beatriz Carneiro. Ela ficou com um bronze na prova dos 100 metros, peito, na classe SB14. E chegou 2 centésima à frente da sua irmã gêmea, que ficou na quarta colocação. Quase uma dobradinha de brasileiras gêmeas na Paralimpíada. Seria um feito inédito. Mas vocês estão de parabéns, meninas! Sucesso maravilhoso! Estamos muito orgulhosos! Agora, no alterofilismo, tivemos outra vez ouro e mais uma vez para a história do alterofilismo para o Brasil. Simplesmente, Mariana Dandré, da categoria até 73 quilos, escutem isso, hein? Ele levantou absurdamente 173 quilos. Caramba! Que menina! 173 quilos é ouro! Não podia ser diferente. Arrebentou e é o primeiro ouro do alterofilismo para o Brasil. Sucesso absoluto. Está cravado na história e eu faço questão de registrar aqui para vocês. E vocês acham que acabou? Acabou nada! No judô, a Alana Maldonado, ela ficou com ouro inédito. Ela se tornou a primeira brasileira campeã para a Olímpica na modalidade. Então, mais um ouro inédito. Essas meninas simplesmente arrebentaram. E a Meg Emerick, ela ainda subiu no pódio, ainda, em terceiro lugar, na categoria até 73 quilos. É isso aí, meninas! Vocês ontem simplesmente arrebentaram. E para fechar o dia com as medalhas, no remo, o René Campos, ele garantiu um lugar ao pódio e uma medalha de bronze no peito, na categoria esquife, simples, nos 2 mil metros do remo. Depois de uma chegada fantástica nos últimos 500 metros, ele deu uma arrancada e, por pouco, não subia ainda mais alto no pódio. Valeu, René! Valeu, galera! Foi muito bom esse dia para o Brasil. Sete medalhas a mais para o quadro geral de medalhas. Por isso, agora nós somamos 30 medalhas. Isso aí, 30 medalhas. Já são 10 ouros, 5 pratos e 15 bronzes. Então, galera, eu vou ficando por aqui. E se você tem acompanhado o nosso trabalho, nós já somos 1.020 muletantes. É isso aí. Vocês que têm nos acompanhado, vem com a gente, faça parte dessa família maravilhosa, porque vamos estar sempre trazendo notícias da família dos PCDs e todas as matérias que vêm de interesse para a comunidade e que a gente achar importante para todos nós. Então, mais uma vez, curta, compartilhe, se inscreva, mande para os grupos de WhatsApp, fala com a família, olha esse canal. Veja, ele tem contado muitas coisas legais para trazer para nós. Tá bom, galera? Muito obrigado. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E amanhã tem resumão de novo, hein? Se liga aí. Valeu! E amanhã tem resumão de novo.